Olha só a solidão, mexendo com meu coração, me deixou tão estranho. Eu nem mesmo me encontro, bem ao certo me engano. Sem sentido algum, fiquei preso no mundo, num abismo profundo de desilusão. De um jeito incomum, me pego nos meus sonhos, sonhando com você. Vou tentando entender, se o que eu fiz foi real, se lutei pelo bem ou mal, e tentar ser feliz, sem fazer magoar, aquela que eu sempre quis, sonhava em namorar, viver com você. Um romance feliz e pra sempre te amar, vem pra ficar comigo, não faz assim, escondido é perigo. E ó pra mim, agora faz sentido, eu entendi, o que o amor quer dizer. Quer dizer, acredito e digo, de coração, viver junto contigo. É emoção ser mais que um amigo, é intenção, minha vontade é você, é você.